Fala galera do Foco Investe, canal do Investidor, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando como você pode observar sobre as ações de BB Seguridade, meus amigos, ela que fechou aqui, neste momento, a gente tem aqui a cotação 34,89, o pregão ainda está aberto, então pode haver aqui o movimentação, como vocês estão vendo, aqui porque o pregão ainda está aberto, então os números podem alterar durante o decorrer deste vídeo, então veja só, 30 centavos neste momento de alta, no dia 6 de agosto, ela que divulgou dividendos recentemente e divulgou também o que? O seu resultado, se teve lucro, se teve prejuízo e quanto é o dividendo, eu vou te contar agora além daquela análise bacana e atualizada, como estão os indicadores, o que eu pretendo fazer e como será que a gente vai observar o decorrer deste vídeo aqui, como as ações podem se comportar. Vem para cá, inscreva-se no cantinho que é de graça e não paga nada, já clica no joinha para deixar aquele gostei, aquela moral que ajuda muito, meus amigos, e manda o vídeo para o coleguinha que quer aprender a investir, a multiplicar o seu patrimônio. Tudo isso é de graça, deixa aqui a sua dúvida ou sugestão logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas, olho na tela e bora para o vídeo. Veja, a gente está falando nos últimos 5 dias de uma ação que caiu 0,08 centavos, porém nos últimos 30 ela está subindo mais de 5% e eu estou feliz? Não, estou triste. Por que eu estou triste? Porque, meus amigos, como eu falei para vocês, eu já sabia, inclusive, dessa movimentação aqui. O que está acontecendo? 30 dias antes, agosto, o que acontece? BB Seguridade, ela divulga os seus dividendos, então ela vai falar para a gente o valor dos dividendos ali durante agosto, chegou o resultado, dividendos. A galera vai se antecipar, vai comprar com antecedência, consequentemente comprou mais barato e ainda vai receber dividendos e ainda vai pegar valorização. Nos últimos 6 meses, aqui sim, a gente teve diversas oportunidades, 32, 33, 31 reais em alguns momentos, olha só, você conseguiu comprar nos últimos 6 meses e ainda vai ter direito a receber o dividendo. Já nos últimos 12 meses, aí não teve jeito, foi muito bacana, a cotação de fato subiu bastante, quem comprou, comprou, quem não comprou, meus amigos? infelizmente vai pagar mais caro, pode comprar ainda, só que vai pagar mais caro e não recebeu ainda os dividendos em 8% nos últimos 12 meses, BB Seguridade já pagou aqui 2,86 reais, tem dividendo agora, beleza? e como eu mostrei para vocês, veja, nos últimos 30 dias, ela já pagou, já subiu 1,70, quanto é que ela vai pagar em dividendo? vamos lá, não esquece de se inscrever no canal, 2,7 bilhões em dividendos, vamos descobrir o valor agora, tá aqui bonitinho para vocês, ela vai pagar 1,39 reais por ação, quando? no dia 30 de agosto, tem din din, bacaninha demais aqui, terão direito, meus amigos, a esses dividendos, quem comprar até o dia 16 de agosto, que é conhecido aí, olha só, que bacana como sexta-feira que vem, vou puxar aqui para vocês verem, sexta-feira que vem, comprou até sexta-feira que vem, tem direito a receber, só que, será que até lá as ações não subiram ainda mais? ela já subiu 1,70 nos últimos 30 dias, eu não consigo comprar, por isso que eu falei para vocês, estou triste, se houver uma queda, top, pode ser uma oportunidade, infelizmente, ontem, não tivemos a queda, olha só para vocês verem aqui, ontem ela veio bacaninha, veio aqui 35, de 35 para cá, foi uma queda de 1,19, ainda assim não caiu mais do que os dividendos, ela já tinha subido bastante, mas ainda assim foi legal, quem comprou vai receber o dividendo e ainda pegou 1 real de valorização, infelizmente, ontem eu comprei outras posições e não consegui pegar o time, porque foi só na abertura, rapidinho ela subiu, foi coisa muito rápida, já subiu, ainda ontem dia 5 ela já fechou aqui nessa média de 34, até um pouco mais, em alguns momentos ela até subiu, bateu 35 reais, beleza? Então, infelizmente, aí a galera não está para brincadeira, todo mundo já sabe, vai pagar dividendos, é uma boa ação perene, longo prazo, é interessantíssimo, quem comprou, comprou, meus amigos, quem não comprou, infelizmente, aí vai pagar mais caro agora. Nos últimos 5 anos, estou falando de uma ação que tem 60 centavos de valorização e abriu oportunidades incríveis. Teve gente que conseguiu comprar, assim como eu, a 17 reais bebê seguridade, eu dobrei a minha posição, para vocês terem noção, na época. Segui comprando, de lá para cá, 80% de valorização e ainda recebemos dividendos. Todos os anos, claro que eu já tive aí rentabilidade de 100% com algumas das compras que eu fiz com bebê seguridade, o meu preço médio total eu não tive, 100%, mas sim, quando eu comprei a 17%, 100%, já tive. Quando eu comprei a 18%, 100%, já tive. 19%, já tive. 20%, já tive. Como, Lucas, se ela não chegou a 40%, pera, e o dividendo? Está vendo só para vocês verem? Que legal. Então, vamos lá, voltando para o dividendo, R$1,39 vão ser pagos aqui no dia 30 de agosto, para quem tiver até sexta-feira que vem, dia 16. Comprou a partir do dia 19, não tem mais direito, aí é só no que vem. Não para por aí, que a empresa destacou que o valor dos dividendos por ação pode sofrer variação até a data do pagamento em função de eventual recompra de ações que ainda está acontecendo. Viu? Ainda está acontecendo a recompra de ações que é muito top mesmo. Lembrando que ela pode muito bem comprar ações e cancelar essas ações. Consequentemente, existindo menos ações em circulação, o que pode fazer o dividendo aumentar. Se tem menos pessoas para receber e o valor é o mesmo, consequentemente o valor em o dividendo vai aumentar, não é? Então, beleza. Se vocês conseguiram entender, se tiver ficado dúvida, deixa logo abaixo. Além dos dividendos, foi divulgado também o resultado, meus amigos, referente aqui ao segundo tri, onde ela obteve um lucro líquido de R$1,77 bilhão, alta de R$3,7 frente ao ano anterior, que foi R$1,48. Então, o lucro de BB Seguridade aumentou, por mais que muita gente falou, vai cair, o juros está caindo, se ele quiser cair. Não é somente assim que ela ganha dinheiro, galera. E de nada adianta juros altos se todo mundo não está pagando. Está vendo só? Você tem que observar isso aqui. O lucro líquido ajustado, exclui evento extraordinário, foi de R$1,87 bilhão. Resultado da BB Seguridade também ficou abaixo de algumas projeções e, veja só, ela esperava um lucro de R$1,93 bilhões, mas ainda assim foi incrível. Veja na íntegra aqui, quando a gente busca a apresentação de resultados, ela vai te mostrar, claro, o mais bonito de todos. Aquele ali, sem ajuste, sem desconto, R$4,2 bilhões de lucro, mas não foi no trimestre, foi no semestre. Semestre, meus amigos, R$4,2 bilhões no primeiro semestre de 2024, de janeiro a junho, subindo 11,8%. Só que o lucro já gerencial, aí sim, R$3,7 bilhões, esse aqui está mais fidedigno com a realidade. A alta de R$3,1, ainda assim foi uma alta. Veja em números os principais negócios aqui da companhia. R$8 bi de prêmios emitidos na questão de seguro, R$27 de sinistralidade. Se cai sinistros, sobra dinheiro para ela. É menos pessoa pedindo, sobra para ela, vai rendendo, é mais dinheiro para a gente também. Previdência, R$410 bi na reserva e R$5,3 bi de captação. A galera está ainda investindo em Previdência, para quem acha que não tem gente colocando dinheiro lá, tem sim. Olha só, arrecadação de capitalização, R$3,2 e reserva R$11,2. Ainda tem gente gastando aqui, receitas de corretagem, R$2,7 bilhões. Ali tem dinheiro também, aqui é um dinheiro muito bom. Corretagem é serviços, bem interessante. Investimentos em infra, ITI, Saiba Segurança, dentre outros aqui, que precisa gastar R$258 milhões, meus amigos, aqui ela investiu nesse segmento. O resto é a apresentação. Ela vai destrinchar vários pontos aqui legais para a gente. Eu mostrei para vocês aqui diretamente da íntegra. quando a gente busca por preço alvo, veja que temos aqui R$44 de preço alvo. Primeira casa de análise, uma hora atrás lá, quando a gente busca, genial, já traz aqui para a gente R$48,30, bem mais otimista. Será que ela vai chegar nesse patamar? Veja só, temos aqui BB Seguridade através do BTG Acredita em R$44, BTG Pactual também, uma casa de análise que eu gosto muito, viu? Tudo que eu estou mostrando para vocês de maneira gratuita. Mostrei aqui para vocês várias casas de análise. Está vendo? BTG Pactual, trazendo ali também o preço alvo e aqui o BB Seguridade, o próprio RI, coloca algumas casas de análise que vem acompanhando. Não sei se está atualizado, mas o que eu quis mostrar para vocês aqui qual foi o intuito disso? Que existe ainda um otimismo e que os analistas acreditam que BB Seguridade pode subir ainda mais, tá? Não é R$34,00, não é R$35,00 que é o teto. Ela pode chegar a R$40,00 e bem mais do que isso, como vocês viram, ok? No longo prazo, eu acredito? Totalmente, viu? R$65 milhões é a liquidez média diária. Ela que tem aqui também para a gente um PVP de R$7,00. É um PVP considerado por muitos, absurdo e muito alto. Mas não se esqueça que o patrimônio dela, meus amigos, é muito pequeno. Ela trabalha com dinheiro e desde lá atrás, é esse PVP aqui mesmo que você pagava. Já chegou a pagar até bem mais. Inclusive, está 13%, praticamente, abaixo da média esse PVP. Talvez seja um bom momento. Um PL muito bacana, incrível. Abaixo de R$10,00 é muito bom mesmo. E vem crescendo lucro nos últimos 5 anos em 18%. Eu já falei, se cresce lucro, cresce cotação. Não temos indicadores de endividamento, por quê? Ela trabalha com dinheiro. Você paga para ela, seguro, capitalização, dentre outros. E enquanto isso, ela trabalha com o seu dinheiro. Ela ganha com o seu dinheiro. E se você não pede, se você paga um seguro e nunca utiliza o dinheiro, fica para ela. Às vezes, as pessoas pagam anos, anos de seguro e não utilizam. Ou, às vezes, chegam ali a óbito, tá? Vai geração em geração. Esse dinheiro fica para ela, tá? Meus amigos, isso é um lucro, muitas vezes, de 100%. A gente sabe, se a pessoa não correr atrás, fica por isso mesmo, ok? Olha só. E aqui, a gente fecha mostrando para vocês sobre dividendos. Veja que no status investe, já está mostrando para a gente aqui, até o dividendo agora de agosto, viu? R$1,39. Teve aqui para a gente também, de fevereiro, de R$1,24. Lembrando que não devemos comparar, por mais que o lucro foi maior, um ano com o outro, tá? Esse ano de dividendos foi menor do que o de 2023. O lucro, até o momento, está melhor, está maior, tá? Mas ela fez aí investimentos, tem reforço, tá? Às vezes, ela é de caixa, a companhia faz, muita gente esquece. O importante é o quê? Você vir aqui e pegar, tá? O período mais extenso. Está aumentando no longo prazo? Tá. É o que é importante. Não se isole em somente de um ano para o outro, ó. 2018, R$3,00. Você pega R$2,78 em 2020, pandemia, ainda assim, tá? Teve aqui um resultado muito bom. Depois, 2021, lucro pequeno, R$0,90, R$2,00. Ou seja, até o momento de 2018, era o maior. Depois, em 2023, veio e rompeu mais uma vez essa barreira, com R$3,48. Já estamos aí em 2024, tá? Só que vai fechar nessa média de R$2,65, perdendo mais uma vez para o ano anterior. Agora, a gente vai acompanhando, porque, se você for comparar, no longo prazo, ainda assim, temos uma evolução de dividendos e, para mim, vale muito a pena. É uma boa ação com potencial de valorização e pagamento de dividendos, que vai ficar no meu portfólio por muitos e muitos anos aí, tá, meus amigos? Se Deus permitir, tá, meus amigos? E a gente também acompanhar e não tiver nenhum problema ou bomba. Se tiver problema ou bomba, não temos problema nenhum em desfazer de alguma posição. Vem para cá, inscreva-se no canal, manda o vídeo para o coleguinha, ativa o sininho e clica no joinha para deixar o seu gostei, dúvida ou sugestão nos comentários. Bons investimentos, forte abraço e até a próxima!